A responsabilidade que acontece com os crimes de homofobia e transfobia todos os dias no nosso país O Brasil é o país do transfeminicídio É o país que mais mata travestis no mundo inteiro E é o país que mais procura pornografia trans também Porque é um país da hipocrisia A gente olha pro Congresso Nacional e tá ali Acabou o Estado laico, a Igreja junto com o Estado É a bancada evangélica que tá sempre lembrando a gente Que querem matar a gente, que querem perseguir a gente Quando a gente vai dizer que o metrô é responsável por isso Porque essa empresa é responsável pelo elitismo Que aumenta as passagens dos outros anos e impede as pessoas a poder circular nesse espaço É importante lembrar disso, que uma luta consequente contra a homofobia, contra a transfobia É uma luta que começa questionando esse Estado Quem são esses golpistas que estão aí nesse governo hoje Que estão querendo cada vez mais atacar os trabalhadores Querem tirar o direito da aposentadoria Querem tirar o nosso direito a poder ter um trabalho digno E nós que somos travestis, estamos na maioria na prostituição Quando alguém vem ajudar a gente, é o que acontece com o Luiz Então é isso que a gente vê A transfobia não mata só mulheres trans Não mata só transvestis Não mata só homens trans Mata também seus familiares Mata seus companheiros Mata quem ajuda a gente que tá sobrevivendo Por isso nossa luta não é só nossa Não é só dos LGBTs É uma luta conjunta Contra esse sistema Contra o capitalismo Contra a relação da igreja com o Estado A nossa luta A nossa luta também é contra a mídia Que apoia o golpe que tá aqui hoje A mídia que tá aqui hoje Que apoia o golpe Que apoia os assassinatos Nós, travestis, não somos estatísticas Nós não somos estatísticas Nós somos uma força Para colocar esse sistema baixo O que é muito mais forte hoje Não somos estatísticas Fade, desculpa, sorte Obrigada.